...investimento significativo. Isso vai nos chamar a atenção para verificar o quê? Quais foram as empresas que participaram da licitação? Quem são os sócios dessas empresas que competiram, ou às vezes não competiram, porque a competição efetivamente não ocorreu? Correto? Se os tributos foram recolhidos, se os valores estão compatíveis com o mercado. Muito desse trabalho pode ser feito previamente através dessas trilhas de investigação que o tribunal pode utilizar através dessa unidade técnica, que, repito, já está começando a produzir resultado. Em breve, nós vamos deflagrar um trabalho. Aliás, deflagrar já o fizemos. Está em andamento um trabalho de análise das flores de pagamento de todos os poderes e órgãos do Estado e dos municípios do Rio Grande do Sul, onde nós vamos detectar, por exemplo, situações de acúmulo irregular, afronta ao teto constitucional e situações do gênero. Excelente. Então, só para concluir essa observação, com relação a esse tema, eu imagino que com essa... atuação estratégica, nós vamos a campo já com muito mais informações, evitando situações como essa, de eventualmente não termos detectado algo que poderia ter sido visto sob uma outra perspectiva. Presidente, peço licença. O Frente a Frente faz agora um breve intervalo. Nós voltamos na sequência. Legenda Adriana Zanotto Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença do presidente do Tribunal de Contas do Estado, César Miola. Para entrevistá-lo, contamos com a presença dos jornalistas Samanta Klein, repórter da Rádio Guaíba, Felipe Chemali, apresentador da Rádio Gaúcha, e Tamiri Souza, repórter do Diário de Canoas. E você pode comentar, curtir e compartilhar na nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br Frente a Frente TV. Presidente, a gente, esse primeiro semestre do ano, a gente viu uma onda de insatisfação da população. Começou aqui em Porto Alegre por causa do transporte público, dos reajustes das tarifas. O tribunal acompanhou de perto essas planilhas, esses reajustes, e deu orientações a alguns municípios. O senhor falou da escola do Tribunal de Contas, que chamou 100 municípios para orientar as planilhas. Qual foi a orientação que o tribunal passou para os executores? Eu diria que, em relação à tarifa do transporte coletivo de Porto Alegre, o Tribunal de Contas tem um protagonismo muito importante, atuando através de uma inspeção especial, que também havia sido requerida pelo próprio Ministério Público junto à Casa. E, nesse trabalho, pela primeira vez, nós aprofundamos o exame da composição dos itens que levam à definição da tarifa do transporte coletivo de Porto Alegre. Inclusive, houve a decisão de natureza cautelar para que os valores fossem fixados no outro patamar e não aquele que se estava indicando. Então, foi uma contribuição muito importante, uma atuação do Tribunal de Contas que dialogou diretamente com os interesses da sociedade de milhares, milhões de usuários do transporte coletivo da capital. Nós verificamos, a partir daí, que era importante que o tribunal não só fiscalizasse e vai fazê-lo gradativamente nos maiores municípios do Estado, exatamente esse tema da tarifa, da composição da planilha, mas que nós orientássemos os municípios. Esse encontro ainda não ocorreu, ele vai se dar no final do mês de agosto, onde nós vamos reunir em torno de 100 municípios do Rio Grande do Sul, exatamente para orientar e, eventualmente, evitar que nós tenhamos depois que incidir com alguma medida cautelar em relação a essa questão. É preciso reconhecer que esse é um tema bastante árido, complexo, tecnicamente, não é uma tarefa singela definir-se exatamente esse perfil, o montante da tarifa do transporte, sobretudo quando se tem um sistema com tantas especificidades como é esse de Porto Alegre, numa tarifa única. Então, são muitos fatores, muitas variáveis que precisam ser consideradas, mas o Tribunal de Contas se preparou para isso e vem se preparando, porque, repito, se trata de um tema complexo, e acredito que, com isso, nós estamos prestando um relevante serviço para o conjunto da sociedade. O cidadão porto-alegrense, hoje, sabe, para aquele que não tinha contato direto com o trabalho do Tribunal de Contas, que a instituição de controle externo fiscaliza, é vigilante, e está, evidentemente, também numa relação de diálogo com a administração, porque não se trata de um poder de império, mas, no exercício da fiscalização, eu acredito que está prestando uma relevante contribuição para os interesses da cidadania. Especificamente, sobre essa questão, o Tribunal de Contas apontou, a pedido do Ministério Público, que, na planilha do custo da tarifa, deveriam ser contados os ônibus reservas, os ônibus que não saem na circulação e que acabou reduzindo o valor da tarifa. Esse é o critério da chamada frota operante, frota reserva, não é? Que gerou muita discussão, muito debate, inclusive, em determinado momento, se suscitou até acerca da própria competência do Tribunal de Contas para lidar com o tema. Não há nenhuma dúvida que o Tribunal de Contas tem competência, deve e pode, pode e deve, vigiar essa concessão de serviço público, que, aliás, na maioria dos municípios do Rio Grande do Sul, padece, inclusive, da falta de licitação, e é outra preocupação, o Tribunal tem apontado essa matéria, se trata de um serviço público, cuja concessão deve ser precedida de licitação, de concorrência, no caso específico. Então, essa discussão em relação à frota, ela é, de fato, um dos pontos centrais. Mas o nosso estudo indicou, exatamente, de que a forma como estava sendo apropriado o montante respectivo na planilha era incorreto e gerava uma elevação no valor da tarifa, valor esse indevido. E veja que depois, quando o Poder Judiciário também foi provocado a dizer a respeito, decidiu na mesma linha do entendimento do Tribunal de Contas. Evidentemente que nós estamos sujeitos a cometer equívocos, erros, mas nós nos aprofundamos muito nos esclarecimentos complementares, inclusive trazidos pela administração, e a nossa convicção é que a posição do Tribunal de Contas está correta em relação a essa matéria. Presidente, outro ponto importante apontado ali nessa auditoria em relação à planilha de custos é a questão do lucro das empresas. A gente sabe que o lucro pela lei deveria ser de até 6,5%, porém algumas empresas recebem mais de 19%, isso foi apontado na própria auditoria do Tribunal de Contas. Nesse sentido, que recomendação poderá ser feita? E ela, inclusive, vai de acordo com as reivindicações das manifestações que aconteceram em Porto Alegre quanto ao lucro das empresas. O que poderá ser feito de fato? Esse aspecto ainda vai precisar ser detalhado, porque nós tivemos, assim, há muitos pontos em relação a essa planilha, e esse é um tema que não foi objeto específico da decisão até aqui agora adotada. Inclusive, o objetivo é que se possa aprofundar em relação a isso, porque há também uma peculiaridade envolvendo o fato de que em Porto Alegre nós temos a concessão de transporte para empresas privadas, mas uma delas é a companhia estatal, que é a companhia Carris, cujo escopo, evidentemente, embora não se almeje e não se cogite que ela deva operar em situação deficitária, ela não é uma instituição, uma organização que almeje o lucro, pela natureza do serviço que presta e por ser uma empresa controlada pelo poder público. Mas o aspecto relativo a custo ainda vai ser aprofundado pelo Tribunal de Contas, porque este ponto não é o alvo da análise inicial que nós realizamos, na verdade. Presidente, só voltando um pouquinho na questão da licitação, que em muitos municípios, essas empresas concessionárias de transporte coletivo acabam prestando serviço sem a realização da licitação. O que o TCE pode fazer quanto a isso? Bom, nós estamos aprofundando isso, porque durante algum tempo, de fato, era um aspecto que não era foco das nossas auditorias. Nós, há alguns anos, passamos a nos preocupar com várias concessões de serviços públicos que, num primeiro momento, logo após a Constituição de 1988, se alegava dificuldade operacional, até falta de, se a palavra não é demasiada, de cultura no sentido de processar essas matérias. Isso vale para o transporte coletivo, seja intermunicipal, seja urbano, vale para os serviços de concessão de água e esgoto. Então, nós mesmo tivemos que nos capacitar para isso, treinar os nossos técnicos, e, nos últimos anos, então, passamos a realizar auditorias específicas. Como o universo é muito grande, é claro que municípios menores não têm esse serviço de transporte coletivo urbano, e, por vezes, nenhum tipo de serviço de transporte coletivo. Mas, muitos o têm. Então, nós estamos começando a trabalhar isso nas nossas auditorias ordinárias. Quando surgem denúncias, para usar essa expressão, nós temos feito inspeções especiais. Aconteceu muito isso, e está ainda ocorrendo em relação ao transporte coletivo de grandes municípios do Estado, eu me recordo aqui, dá para citar, o caso de Rio Grande, de Pelotas, e também na área dos serviços de água e esgoto, onde, há algum tempo atrás, até se estabeleceu uma situação de litígio, eu diria, de desinteligência, em certos pontos, com a Companhia Rio Grande do Saneamento, que era concessionária em alguns municípios, e os municípios pretenderam contratar, ou, pelo menos, licitar e contratar com outras empresas. E nós verificamos que, naqueles casos, os editais, por vezes, eles eram, de tal modo, delimitadores da prática concorrencial, que, mesmo uma grande companhia, nem falo da Corsã, mesmo uma grande companhia como a Sabesp, por exemplo, poderia não competir no município de Médio Porto, aqui no Rio Grande do Sul, o que indicava que havia, efetivamente, problemas, o Tribunal incidiu em relação a isso, houve várias cautelares, e, agora, nós não temos tido maiores problemas em relação ao tema da concessão de serviços de água, mas no transporte coletivo, sim. Então, nós estamos apontando isso nas nossas auditorias. Por isso, entendemos que era útil, que era orientador, que era pedagógico, realizar essa capacitação, que nós vamos fazer no final do mês de agosto, com os 100 maiores municípios do Estado, tentando orientá-los, auxiliar-os nessa tarefa, e, inclusive, de sensibilização para a necessidade, que existe, repito, de concorrência, porque muitos desses serviços estão sendo prestados sem concorrência pública. Ainda nessa questão das tarifas de transporte de Porto Alegre, como a Saman também colocou, o TCE apontou que algumas empresas têm 19% de lucro, só que a Associação dos Transportadores de Passageiros diz que estão tendo mais de 20 milhões de reais de prejuízo. Onde é que está o erro nesse cálculo? Eu não diria que há erro, pode ser que se trate de critérios que estão sendo adotados. Os números, eles permitem muitas associações. Então, a partir da premissa que se adote para um determinado cálculo, vai se chegar, evidentemente, a um resultado. Então, inclusive, se debateu, embora nós não tenhamos sido em estados de nenhuma forma e não conhecemos formalmente essa discussão colocada em juízo a respeito do tema, apenas pelo que foi noticiado, se suscitou até que a metodologia, ou que os critérios adotados pelo tribunal não estariam corretos. Nós entendemos que estamos operando em absoluta sintonia com o ordenamento jurídico e com as normas técnicas, e, evidentemente, que é do processo democrático que as pessoas batam as portas, eventualmente, do Poder Judiciário, demandando reparação, ressarcimento, como parece ser o caso concreto, mas a convicção do tribunal é que os critérios que lá estão sendo adotados estão corretos, adequados com a legislação e com as normas técnicas aplicáveis. Então, nós respeitamos essa discussão, não a desqualificamos, muito pelo contrário, nós temos a convicção que o trabalho do tribunal está assentado técnico e juridicamente. Presidente, na semana passada esteve aqui em Porto Alegre o ex-governador do Paraná, ex-prefeito de Curitiba, urbanista Jaime Lerner, que é o responsável pela revitalização do Caes Mauá, através do consórcio que venceu, consórcio que faz três anos que já assinou o contrato, a obra não começa, mas ele fez um desabafo dizendo que no Brasil existe uma cultura do medo, criticou a burocracia no Brasil, e nessa crítica estariam os tribunais de contas embutidos juntos, que os tribunais de contas estariam travando o avanço de muitas obras no país. O senhor concorda com isso? Eu respeito, mas não concordo. Eu acredito que em situações pontuais isso até possa ocorrer. Seria demasiada pretensão entender que não há situações que, eventualmente, padeçam do equívoco ou pela demasia, pelo excesso de zelo ou pela incorreção de análise. Mas, de uma maneira geral, não é assim que ocorre. Isso vale, por exemplo, para o trabalho notável que realiza o Tribunal de Contas da União, muito preventivo, e para o nosso trabalho aqui no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Evidentemente que o controle é uma função que não gera entusiasmo por parte daquele que se vê controlado. Ele acaba tendo que lidar com determinadas exigências. Obrigado.